A história de realidade oculta corre como se tivesse sido escrita no século XIX, seguindo uma tendência da época, o romantismo de segunda geração. Livros como o Frankenstein de Mary Shelley, um diário escrito em primeira pessoa, um tom obscuro, dark daquela época. O drama e o terror e o suspense que tem nessa obra, a realidade oculta segue bastante essa linha. O Drácula de Bram Stoker, aquela obscuridade toda dos vampiros, também é seguido. Não só também esse estilo obscuro do romantismo de segunda geração, no estilo de Frankenstein de Mary Shelley, como o Drácula de Bram Stoker, como também a ficção científica, do jeito H.G. Wells e Isaac Asimov. Particularmente, o estilo da Máquina do Tempo e a Guerra dos Mundos, a tensão e o suspense, e também a aventura, segundo um jeito atemporal de contar a história. O jeito corrido de Isaac Asimov também é apresentado. Um livro focado mais na narrativa do que em descrições. O leitor terá que ler bastante das entrelinhas para tentar interpretar a história como um todo, porque a Giovanna Antunes, quando escreveu o diário, não se perdia ficar descrevendo muito detalhes. É uma história corrida, de muito suspense, em cenas de muito pavor e terror, com um tom de hiperrealismo. Você nunca vai ter um otimismo como é aquele apresentado nos filmes clássicos de Hollywood. Vai ser sempre aquele tom de você não saber o que vai acontecer em seguida.